Um abraço. Caso resolvido. Muito bem, olha, eu quero agradecer ao Armando Barbosa. É uma pessoa extremamente esclarecida, né? Inclusive eu sempre ouço quando posto no horário, no carro, eu ouço o programa dele no rádio. É uma pessoa extremamente esclarecida, inclusive como você viu ele falando, não foi a primeira vez já, que ele pediu o auxílio do programa, mas ele também traz assim uma grande missão, né? Que ele passa exatamente, poxa, nós temos aí o código de defesa do consumidor. O cidadão lhe precisa estar mais esclarecido. E também dá um verdadeiro puxão de orelha aí no comércio em geral. Porque é impressionante, essa história dele aí durou oito meses. Oito meses para poder resolver o que foi resolvido em dez minutos. E não foi resolvido antes dos dez minutos, porque a moça lá estava com uma pessoa que estava atendendo. E aí esperou mais uns quatro, cinco minutos para poder resolver. Mas você veja só, precisava tudo isso, algo que foi resolvido em dez minutos, se passaram oito meses para poder ser concluído. É lamentável, sinceramente, é lamentável. Eu sempre falo isso aqui, é importante você, seja onde você for atuar, você tem que conhecer os seus direitos e seus deveres. Então se você é comerciante, você tem que saber suas obrigações também como comerciante. Se você vende um produto, o produto apresentou um problema dentro do prazo de garantia, você tem que procurar resolver isso daí. É óbvio, é a coisa mais simples que tem. Sabe, é lamentável. E a nós aqui, como eu sempre digo aqui, não cabe a nós também denegrir a imagem de ninguém ou mostrar qual foi a empresa. Mas você pode ter certeza que se alguém ligar aí para o nosso colega de profissão perguntando qual foi a ótica, ele vai fazer a questão de dizer, olha, não vá ali porque ali você é mal atendido e quando você tem um problema ali, eles não querem resolver. É a propaganda negativa que você que é comerciante acaba recebendo. Então é bem mais simples no diálogo. Vamos conversar, vamos resolver para que nenhum de nós tenhamos um problema futuro. Simples. É assim que as coisas funcionam. É assim que a gente espera que as coisas funcionem. Essa que é a grande verdade, viu? Olha, nós temos aqui a história, nós vamos ver aqui a história de várias pessoas. A gente pegou, é claro, uma aqui para ser o personagem da história, para você conhecer a história desse senhor. Mas antes de trazer a matéria, é importante a gente salientar, sabe? Quem depende realmente do benefício do INSS para sobreviver, vem assim no Brasil todo e Manaus, Amazônia, não é diferente. Mas sabe, é um sacrifício horrível. Pessoas que passaram a vida toda, a vida toda, trabalhando para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, quando procura esse benefício, e aí muitas das vezes são humilhadas. Essa que é a grande verdade. Pessoas são humilhadas. Para você marcar, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, para ela conseguir um laudo, tem pessoas que passam um, dois, três anos para conseguir, para conseguir esse laudo. Sabe, muitas das vezes, as consultas lá com os peritos são canceladas. É uma verdadeira humilhação. Sabe, o INSS é de todo o Brasil, vem sofrendo muitas queixas da população, porque realmente é um verdadeiro descasso. E é algo que não é apresentado uma solução. É bom que a gente fale isso. Então, eu convido você para conhecer a história de um senhor que, enquanto ele não recebe o benefício dele, e para não passar fome, necessidades, ele vai às ruas, ele vai em busca de latinhas, para tentar ganhar alguma coisa, para tentar sobreviver e ganhar o seu pão de cada dia. Vamos conhecer essa história a partir de agora. Confira. Muita gente depende do benefício para sobreviver, mas conseguir provar a doença é um teste de paciência. Envolve avaliações, papelada, laudos, boa vontade e, sobretudo, a precisão dos peritos. Eu vou lá, aí sempre é com a mesma atendente. Aí eu vou lá, ou ela diz que falta documento, ou ela manda em outro dia, ela manda em outro horário. E quando eu vou lá, ela manda remarcar por telefone de novo. Disseram que eu só tinha 171 meses pago. E não dava para mim me aposentar. Faltavam nove parcelas, eu tinha de pagar. Aqui consta que a senhora é casada, embora a senhora não viva com ele, ele se aposentou em 2011. Aí o marido e a mulher não podem se aposentar. Quem tem direito, muitas vezes não recebe. E quem ganha o benefício, vive com medo de perdê-lo. Isso sem contar com as fraudes, que não são poucas. José Fonseca, 64 anos, há mais de um ano, tenta provar que está impossibilitado para o trabalho. Já sofri tanto, coração grande, que cresceu. Água no pulmão, tenho minha chapa aqui com provo. O rim esbagaçado está filtrando bem pouco. É muita dor no quadril. A coluna parece que está despedaçada, que quase não deixa eu andar. O cérebro parece que está entortando, que é uma tonteira, que é preciso ir me escorando. Então alguém segurando, né? Então estou acabado. José já esteve várias vezes na agência do órgão em busca de um médico para fazer a perícia. Já agendei em Brasília duas vezes, dia 12 de maio foi lá, marcaram, mandaram agendar de novo. Foi dia 14 de novembro, agora completo o ano. Eu estou com mais de ano lutando e não consigo nada. E eu estou precisando porque eu preciso de um remédio. Visivelmente abatido, o ex-agricultor só consegue correr atrás do benefício, acompanhado do neto, por causa de seu estado de saúde. Mas eu já fui garimpeiro, já fui peixeiro, já fui castaneiro, já fui mateiro. E hoje eu não valo um pau de galineiro, porque eu estou precisando de uma contribuição do INSS, que é meu direito e não estou tendo, né? Ninguém me atende, ninguém me ajuda, o que eu estou precisando é de ajuda agora. Enquanto não consegue o benefício do INSS, José cata latinhas para vender. E conta também com a solidariedade dos vizinhos para sobreviver com a família. Mas é preciso muito esforço, porque são três sacos de latinha amassado para dar 10 reais. E aí custa muito. E aí meus filhos, os vizinhos que sempre me ajudam com a contribuição do pão de cada dia. Muito bem, essa história do José, o senhor José Fonseca, de 64 anos de idade. E é uma história que é comungada por muitos e muitos brasileiros. Mas vamos falar um pouco aqui do que é nosso, Amazonas, Manaus. Sabe, a gente recebe, e você que acompanha já o programa, você já viu várias outras histórias relacionadas também a pessoas idosas, pessoas que já estão a certa idade e que vêm encontrando muitas dificuldades para poder conseguir os benefícios do INSS. Graças a Deus, graças a Deus, muitas dessas nós já conseguimos resolver. E o programa mostrou a história do senhor José, porque é uma história que realmente merece uma reflexão. Sabe, ele representa nessa matéria muitas e muitas pessoas que já fizeram muito pelo nosso Estado, muito pela nossa cidade, muito pelo nosso país. Mas são pessoas que são destratadas, são pessoas que são humilhadas. Você veja só, aí eu pergunto para você, que é filho, que tem o seu pai já com seus 65, 70, 75 anos, que ele já tem direitos-benefícios quando vai ao INSS e é simplesmente humilhado. Eu tenho certeza que você significa que você se sente revoltado com uma história dessa, com o descaso que o poder público tem com as pessoas que já fizeram muito pelo nosso país, muito pelo nosso Estado. Sem falar também das fraudes que existem muitas no INSS. Nós já vimos história aqui, inclusive eu estou lembrando aqui de uma história, onde o deputado estava apresentando o programa aqui, pessoas que vinham com atestado médico dizendo que não tinham condições de trabalhar e quando vai ao perito do INSS, os médicos do INSS dizem que ele está apto a trabalhar. Aí são situações que não dá para entender. Um médico diz que não pode, o outro diz que pode e aí? Quem sofre com isso são pessoas como o senhor José, são pessoas idosas, são pessoas que precisam do benefício para poder sobreviver. Quando eu falo que o cidadão, o ser humano, ele precisa ser mais humano, mais respeitoso com as pessoas, eu não estou falando besteira aqui. Sabe, é preciso que as pessoas sejam, acima de tudo, profissionais. Sabe, tenho sensibilidade, entender. Eu não sei de onde, já ouvimos vários boatos também, que a ideia dentro do INSS é tentar dificultar mesmo a situação. Aí é complicado. Fica então o nosso apelo e lembrando que o programa também não parou por aqui, e não desistiu ainda da história do seu José. Nós vamos continuar exigindo os direitos dele. 11 horas e 39 minutos, 11 horas e 39 minutos. Olha, falando de direitos, ontem, quando eu saí aqui do programa, mas muita gente me ligando, mas muita gente me ligando mesmo, querendo saber se essa questão dessa nova lei, que está valendo desde o dia 23 de dezembro, diga-se por passagem, que é a nova lei aí do estacionamento, aonde dar, garante gratuidade às pessoas que fizerem compra, nos shoppings e também outros centros de compras, qualquer centro de compra dentro de Manaus, que fizerem compras no valor 10 vezes do valor do bilhete. Exemplo, resumindo, se você vai para lá, você vai no estacionamento do shopping e você vê que o valor lá deu 6 reais, para você ter direito a essa gratuidade, você tem que ter feito uma compra no mínimo 10 vezes esse valor, que seria 60 reais. E normalmente isso acontece. Só que ontem foi um verdadeiro blá 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 na cidade de Manaus. Os shoppings simplesmente não respeitaram o direito do cidadão. E é bom a gente lembrar que essa lei, ela vale desde o dia 23, vésperas, né, antivésperas das festas natalinas. Mas também ninguém falou nada sobre isso. Deixaram passar batido o Natal, o Ano Novo, para eles ganharem bastante dinheiro nos estacionamentos, e aí só agora, 2016, ano político, aí eles começam a dar mais visibilidade. Mas enfim, é uma lei que serve de benefício para a população. E muita gente me ligou indignado, porque os shoppings não estavam aceitando. Eles estavam dizendo que não, que tem que pagar, que senão não sai. E eu estava falando para eles, nesse momento, que eu poderia, muitos amigos meus também, colegas, estavam ligando e dizem, olha, infelizmente o que isso pode ser feito, já que eles estão obrigando você pagar, você paga, exige a nota fiscal normal, e vai até o PROCON, que o PROCON tem a obrigação também, não apenas de fiscalizar, mas de multar esses estabelecimentos. Sabe? Eu acho, inclusive, muito pouca multa aplicada para essas pessoas. Sabe? A multa muito baratinha, que vai de 100 até 3 mil reais, isso faz com que os próprios estacionamentos não cumpram a lei. É tipo lei que obriga a fila dos bancos. É uma multa muito pequena, então, para eles, eles acham melhor pagar a multa do que fazer o que pede a lei. Então é muito importante o cidadão exigir os seus direitos. Inclusive, o Eduardo, que é um colega meu, é um empresário, um empresário, ele me ligou, ele estava em um shopping da cidade, à tarde, ele disse, Sabadine, os pessoal aqui simplesmente não estão aceitando a lei, querem que eu pague aqui, eu fiz uma compra de quase 300 reais, o meu ticket não dá nem 8 reais, eles não querem liberar. Mas eu estou aqui exigindo os meus direitos. Eu ouço você falar todos os dias na televisão, para a gente exigir os nossos direitos. Então, ele fazendo certo. E infelizmente, infelizmente, a população ainda se acomoda muito. Essa que é a grande verdade. Infelizmente, o cidadão fica muito inibido de chegar lá, questionar, lutar pelos seus direitos. E aí, essas pessoas aproveitam essa mansidão, aproveitam, às vezes, o não esclarecimento da população, e aí usam e abusam da nossa população. Então, é um direito seu. Esse direito já está valendo desde o dia 23 de dezembro do ano passado. E aí, a gente pede, mais uma vez, que o PROCON, que as instituições de defesa do consumidor, tanto do município como do Estado, fiscalizem. Eu me recordo muito bem aqui, quando o deputado Marcos Rota, ele era presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor na Assembleia, era fiscalização, mas toda semana. Seja em supermercado, seja em shopping, era exigindo os direitos do cidadão. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, não sei o que ia acontecendo, parece-me que estão deixando tudo para a última hora. Então, olha, você que é cidadão, você que vai desistir dos compras, você que vai lá, você comprou, pagou, você tem o direito a não pagar o estacionamento, então, por favor, exija os seus direitos, tá bom? E lembrando que a lei dos 30 minutos continua também. É importante a gente falar isso. Se você vai a um determinado shopping, você não passa nem 30 minutos, você também tem direito a não pagar o estacionamento, que já é um direito já adquirido há muito tempo. Então, é importante. Eu recebi agora as informações que parecem que os shoppings vão recorrer. Não é nem ele, né? Porque, na verdade, os shoppings, eles terceirizam os trabalhos. Quando você vai no estacionamento, nesse centro de compra, normalmente, é uma empresa terceirizada. Eles terceirizam, eles alugam lá, e aí as empresas usam e abusam dos direitos do cidadão. Nós vamos continuar de olho, inclusive, eu queria muito que o Oliver fizesse uma matéria mais estendida sobre isso, para a gente tirar muitas dúvidas dos nossos amigos, dos nossos telespectadores, você que é consumidor. Olha, 17 minutos para o meio-dia, 17 minutos para o meio-dia, nós vamos agora aqui ver uma história muito bonita também, no nosso quadro A Hora da Esperança, que a gente sempre costuma falar, que todos os dias, Deus nos dá o primeiro milagre, que é o milagre da vida. Então, Ele nos dá a vida para que a gente possa, com muita fé, com muita esperança, perseverança, insistir, persistir, não desistir, mas, acima de tudo, com muita fé em Deus, conseguir realizar os nossos sonhos. Deus faz o impossível, e cabe a nós fazer o possível. E esse casal, que fez o inverso, eles trocaram a capital pelo interior, tentando uma vida mais sossegada, mas que eles possam ter condições de sustentar os seus filhos, encontraram muitas dificuldades. É um casal que sofre muito, vive da lavoura, e essa senhora, que você vai ver na história, sobe barranco, desce barranco, com lata d'água na cabeça, para poder aguar as plantas. Eles viram no programa a esperança de poder realizar um grande sonho, que era poder comprar uma bomba d'água, para poder aguar com mais facilidade.